O Mestre dos Mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo. Abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Havia no passado um rei muito rico e orgulhoso. Todos os dias ele deixava o seu palácio, ia com uma aparatosa comitiva visitar os lugares mais pobres do seu reino. E ele ia jogando moedas pelas ruas e o povo dizia como é caridoso o nosso rei e como o rei ficava orgulhoso de fazer aquele trabalho. Quanta bondade! Ai, como ele é magnânimo! E o rei ficava orgulhoso. Não havia uma só pessoa que pudesse negar que aquele rei era fora de série. Ele juntava aquela comitiva imensa com nobres e ele ia na frente jogando moedas pelas ruas. Um dia surgiu naquela cidade um homem de Deus. E vendo a ostentação descabida com que aquele rei dava as suas esmolas e a maneira espetaculosa como ele exercia a caridade. Aquele homem de Deus disse, A caridade, a esmola no coração desse rei é como a areia atirada sobre um rochedo. Ninguém entendeu quando ele disse isso. E ele voltou a explicar. A pessoa que dá esmolas com ostentação é semelhante a um rochedo coberto de areia. O coração dela é como esse rochedo coberto de areia. Porque quando vem a chuva, lava e a pedra fica lisa. E não se encontra nada além da rocha dura. Assim o coração desse rei é duro como um rochedo. E apenas sobre ele essa poeira de esmola que ele faz com vaidade e ostentação. Confirmando as palavras do homem de Deus, o Senhor Jesus havia dito antes. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão algum junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão de uma pessoa que faz caridade por ostentação? A recompensa dela é o elogio. Qual era a recompensa daquele rei vaidoso? O povo dizendo, ai como o nosso rei é bonzinho, como o nosso rei é caridoso. Ouvindo esses elogios, ele já se sentia pago, recompensado. É isso que Jesus quer dizer. Na verdade, eles já receberam o galardão. Mas você, quando der a tua esmola, que a tua mão esquerda não fique sabendo o que a outra está dando. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Você acabou de assistir a uma ilustração do reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.